Olá, tudo bem? Olá, estudantes. Então, vamos iniciar nossa aula, lembrando que precisamos tirar a máscara. Sempre pelo elástico, né? Exatamente, vamos guardar para lavarmos. E não podemos esquecer de passar o álcool em gel também. Lembrar de passar no punho, pontinha dos dedos, entre os dedos, né? Isso. E estamos prontas para iniciar a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos com a aula número 10 de matemática para estudantes de segundo ano, de adequação pedagógica. Eu sou a professora Andréa. E eu sou a professora Bruna. Então, é importante lembrar, você já lavou as suas mãos hoje? Então, nós temos a nossa coleguinha, olha ela ali, lavando as mãos. Muito bem, entre os dedos, utilizando o sabão. Então, olha só, e nas pontinhas também. Vai enxaguar e está pronta para iniciar a nossa aula. Então, vamos ver qual é a nossa rotina do dia de hoje. Acompanhe aí na tela. Rotina. Nós vamos separar os materiais. Vamos relembrar alguns conteúdos anteriores. fazer atividades, um quiz e também uma tarefa para a próxima aula. Então, vamos ver quais são os materiais que vamos precisar. Caderno ou folha que vocês já utilizam, lápis preto, borracha, se você tiver, separa também uma régua e lápis de cor. Nós vamos dar um tempinho para vocês. Quem ainda não lavou as mãos, aproveita e já retornamos. a música que vá para as mãos, aqui, já retornamos. Ah, explico. Adereço. 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 Vamos lá. 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 E a pergunta. Vamos lá. 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 Vamos lá.